fala rapaziada beleza palmeirinha na área trazendo pra vocês aí o vídeo sobre o conteúdo da atualização do labirinto episódio 25 está mostrando pra vocês o que tem de novo né e o meu entendimento sobre cada tópico né que veio cada mudança né que vem junto com essa atualização beleza lá vamos começar antes de assistir o vídeo já deixa aquele like maroto né e se inscreve no canal tranquilo lives diárias em twitch.tv barra dona palmeira vamos lá o que que tem de novo aqui primeiramente labirinto então foi uma dg nova né e junto com a atualização aquele aqui no site né ele mostra o tempo da dg duração localização é o item necessário para entrar no calabouço e a quantidade de pessoas para poder entrar no calabouço aqui também tem a lista de drop né ela é uma dg relativamente fácil né não tem muita dificuldade difícil mesmo é você conseguir os itens para poder estar executando esse calabouço na entrada do calabouço é um pouco difícil de conseguir né e ela tem uma peculiaridade que lá dentro dessa dg tem um baú e você pode estar trocando pergaminhos é com pegar mesmo diversos o brinco da iu que também é uma novidade ele é temporário que dura de três dez a um dia né é aleatório você troca lá também droga droga porção de alza né de alza porção de a xp porção de asa e pode cair extensão de slot mas tratando de cabal a gente sabe como que funciona né deixa eu ensinar para vocês aqui como que você consegue o item para entrar nessa dg eu ainda vou falar mais sobre isso mas para conseguir o item para entrar no labirinto tem duas formas tem aqui o mercador estranho que também é uma novidade no update né é a joia do dragão ela pode aparecer aqui para você comprar e tá fazendo a sua dg certo quando você tiver cinco joias do dragão você vai no npc gente calabouços em turno em frame vai aparecer aqui ó uma cópia manchada e cinco joias do dragão essa né é uma forma uma das formas de conseguir a joia do dragão a segunda forma de conseguir a joia do dragão veio com outro sistema novo que já já a gente vai falar mais sobre isso e é o sistema de desafio de guilda né missão é o nome aqui missão desafio né aí você realiza esses desafios aqui é todo dia vai vão aparecer recompensas aleatórias aqui pra você e hoje né pra mim apareceu a joia do dragão então se eu conseguir completar 1.800 pontos de missões desafio né somando missões aqui eu consigo né clicar aqui receber recompensa e receber a minha joia do dragão no momento só tem 300 pontos então eu posso receber a compensa referente à linha de 300 pontos beleza acho que é bem simples de entender né apenas você completa os desafios clica em receber e vai aparecer uma recompensa aqui pra você né no inventário especial você vai receber ela é quando você tiver a recompensa necessária para resgatar a joia do dragão é só você clicar aqui receber é ponto necessário que receber ela vai aparecer naquele meio então são essas as duas formas né que a gente tem a gente conseguir a o item para fazer a entrada do labirinto porém né lá no labirinto tem uma peculiaridade existe um item também chamado é orb do dragão vou mostrar pra vocês aqui a ordem do dragão certo este item aqui ele serve para você é abrir um baú específico dentro da dg do labirinto eu não tenho como mostrar pra vocês aqui porque não tenho aí os itens para comprar dg e nem tem a ordem do dragão é mas quando você obtém a ordem do dragão no final da dg vão ter dois baús vai ter um baú normal né e vai ter um baú que vai estar brilhando né quando você clicar no baú que está brilhando né você tendo essa ordem do dragão acho que ele só vai brilhar se você tiver a ordem na verdade é você clicando nesse baú ele vai consumir a ordem aí você vai entrar na sala que vai ter esse esse baú do tesouro aí que pode sair esses itens né diferentes tipo poção de aulas e pergaminhos né e etc é a entrada da dg é essa ordem do dragão você também né consegue ela aqui a loja secreto né de vez em quando ela aparece aparecer aqui você pode resgatar ela certo a entrada da dg fica aqui em elo perdido a próxima é onde ela entra do t2 desperto e aqui você precisa de dg para entrar ela é aleatória atualmente ela tá com um pequeno problema que ela não tá as salas não estão não estão modificando né o certo era para todo dia sala as salas modificarem um dia você entra são duas sequências de sala voz e aí baú né deveria essa sequência de sala deveria mudar mas não tá acontecendo né tá com probleminha todo dia a gente tá pegando por enquanto a sequência normal tá sendo padrão né a sequência e mostram os itens é que você pode dropar e a a ordem do dragão você também pode dropar dentro da dg tem um voz específico né que você mata ele você pode dropar a ordem do dragão para abrir o baú que pode sair todos esses itens aqui ó certo então isso é o é uma das novidades que veio no um episódio 25 e eu mostrei para vocês para que vocês tenham entendido as formas aí de conseguir a dg entendido sobre a ordem do dragão um segundo tópico carabouço tumba ancestral é que mostra a localização uma dg nova também certo ela dá para entrar até duas pessoas são 8 pcs por calabouço aqui mostra o nome da entrada é aqui uma lista de drop né e tem spaladio e demonite eu sou deslote alto altíssimo extremo ela basicamente é uma dg parecida com o sol do planejante né não é a mesma pegada né só pode entrar em duas pessoas porém né compara fazer um comparativo entre as duas eu acho que a dg da tumba ela é muito mais difícil do que a dg do sol do planejante no caso ela precisa ter um pé bom para poder fazer se não tiver um pé bom né o ideal é que você vai em dupla o ideal é que você vai em dupla né ela é bem difícil mesmo a localização dela é aqui em deserto mostrar para vocês aqui e ela é bem difícil mesmo né dg para player já tem bastante né itens bons aí eu diria que se fosse colocar em pé a iria para qualquer classe que não fosse feliz ali para 60 70k de pé a mais tá ela fica bem aqui a entrada dela eu não vou entrar nela para vocês mas estou mostrando a entrada né que mostra a lista de drop tudo mais essa também é uma das novidades para conseguir era só você ir no vendedor de calabouço em fundo ali o mercador uno é vai estar ali ela custa um cacau e o núcleo divino mesma coisa do só o planejante tranquilo agora vou falar um pouco sobre a loja secreta bom eu não vou ler é tudo que está escrito aqui eu esperei pelo menos uma semana para entender como funciona essa loja secreta aqui e aí eu vou explicar para vocês um pouco resumido né como que funciona esse esse sistema no jogo beleza agora entrou aqui um novo mercador certo a loja secreta essa loja ela basicamente como que funciona essa loja todo dia às 11 horas da manhã né a essa essa lista de item que vai ser atualizada então aqui pode aparecer qualquer coisa né qualquer item do jogo pode aparecer aparecer aqui é como eu já falei anteriormente pode aparecer a joia do dragão pode aparecer a ordem do dragão é pode aparecer cápsula de aulas normalmente aparecem essas frutas do troglo né que mais para frente também vai falar sobre isso certo então basicamente é isso é um é uma loja que ela atualiza todo dia às 11 horas da manhã faltam 11 minutos para atualizar né e você fica aqui aí você pois é a sua loja atualizou não veio nada interessante você clica aqui na atualizar lista de itens certo ele vai te cobrar 10 gemas e aí você vai atualizar porém eu não vou atualizar agora porque eu não tenho gemas certo então você vai clicar aqui vai atualizar ele vai aparecer uma outra lista de itens para você porém aqui né tem um aí você fala nossa sempre 10 gemas que legal vou ficar atualizando sempre não talvez você atualiza aqui ele vai dobrar o número de gemas ou seja como está descrito aqui no site né para você atualizar uma vez não 10 gemas duas vezes 25 3 vezes 50 4 vezes 100 5 200 e 6 vezes 400 gemas né e aqui toda aquela lista de item ali ela é compartilhada pela sua conta tá não adianta você querer logar outro personagem para ver se a loja vai estar diferente que não vai estar então é basicamente isso é um é um leilão né ele faz um leilão aqui só que é um leilão aleatório pode aparecer qualquer coisa do jogo ali inclusive tem aí recentemente apareceu um extensor de uso alto extremo em vênus e aí foi bem legal e o pessoal pegou né foi custou dois extensores altíssimo e oitocentos um set de oitocentos núcleo extremo de aprimoramento extremo foi bem bem da hora já tem bastante histórico de gente pegando coisas boas aqui eu não sei se vale a pena ficar recetando né porque achei um pouco caro mas é uma uma dinâmica interessante para o jogo aí agora missões de desafio vamos falar um pouco sobre as missões de desafio já expliquei para vocês um pouquinho né já deu um mini spoiler que ela se localiza quando você tiver um personagem level 200 ele tem que estar level 200 ele tem que estar em uma guilda e você tem que definir esse personagem como personagem principal como que faz isso vai clicar nesse quando você tiver o personagem na guilda né você vai clicar aqui em selecionar o personagem principal da guilda e vai clicar em ok automaticamente se você tiver algum outro personagem outra guilda né você clicar esse aqui esse personagem vai ser o personagem principal só pode ter um personagem principal por guilda se eu não me engano se tiver outro personagem outra guilda ou outros personagens na mesma guilda ele automaticamente vai te remover né a definição daquele personagem daquela guilda e vai trazer para a guild que você preferiu selecionar certo então aí a partir disso vai aparecer esse este ícone ao lado da coleção você vai ter aqui vários desafios diários né os desafios são sempre os mesmos certo os desafios são sempre os mesmos é porém a recompensa do desafio é aleatória todo dia pode aparecer recompensas diferentes para vocês aqui certo basta são desafios bem simples né são como você criar um item é ganhar calabouços é finalizar calabouços é ganhar dps ganhar ap então coisas que você já faz diariamente no jogo né você vai estar é agora sendo recompensado por isso ó tá vendo matei um monstro já subiu como é bem simplesinho achei bem legal tem essa essa poção de esquiva é uma coisa que já o jogo já nem tinha mais isso eles colocaram aqui na loja acho bem legal você tá fazendo coisas de graça né tá fazendo coisas que você já fazem recebendo recompensas aí gratuitamente achei muito legal é muito bacana de uma dinâmica interessante para o jogo então tem muito falar sobre isso certo e até onde eu pelo que eu fiquei e pelo que eu entendi esse ranking né de missões aqui ele ele iria te te qualificar para memorial mas ainda a gente vai falar sobre isso mais para frente é vamos lá vamos para o próximo assunto tem muito o que falar sobre isso aí detalhe a recompensa aqui essa recompensa é é uma recompensa fixa e uma que você escolhe isso aqui é fixo só que sempre você clicar você vai ganhar a fruta dourada do trogo preciso de avisar isso para vocês vamos lá uma de essência nova hora de essência precisão e evasão 2 certo a caixa de runa pode ser comprada pelo vendedor secreto hiroglay caixa de runa hiroglay precisão caixa de runa hiroglay evasão pode ser comprado com 200 frutas douradas do trogo a recompensa por completar a missão desafio ou seja essas frutas aqui que a gente está recebendo né do trogo a dourada a gente vai vir aqui no npc é abrir a loja lojinha dele e aqui tem um cubo do da runa é quando você juntar 200 vai abrir esse cubo aqui pelo que eu entendi dessa parte aqui posso estar errado posso estar errado mas pelo que eu entendi certo essa essa caixa ali ela é 100% você vai você vai juntar as frutas correto e aí você vai comprar a runa ela não é uma aquela caixa aleatória você vai completar as missões certo aí que eu entendi como que o jogo está te dando algumas coisas vai juntar né os materiais vai vir aqui pegar o cubo e abrir vai sair a runa do de evasão ou de precisão nível 2 né que você comprar então mais uma mecânica boa uma dinâmica legal no jogo acho que vai deixar bem bem divertido o pessoal na que não tem mais aquela parada de você fazer um milhão de dias para o carro não você vai simplesmente juntar os materiais mais fazer os desafios vai jogar o cabal e vai ganhar recompensas isso é muito legal eu acredito e aqui mostra os status dela né uma dia a evasão ea runa de precisão no site beleza aí tem a nova runa de ignorar bloqueio que você adquirir ela na calabouço da tumba anciã que eu acabei de mostrar para vocês aqui mostra os status dela também só dropa ela na na caixa lendária né no último baúzinho da dg e tem a runa de força nível 2 colete materiais de criação no novo calabouço labirinto e registre na clore certo então a runa que vai ser criada quando você vai no calabouço labirinto você dropa também essa essência da luz do dragão e essência da escuridão dragão essa essência você vai juntar sem delas vai transformar é sem de cada né no caso vai transformar em uma runa né de força nível 2 você vai poder usar essa uma de força aqui mostra os status dela o ap que é usado para para poder subir de nível né ela vai até nível 20 né dá máximo de 20 de força beleza acho que ele tá bem tranquilo agora vamos para o lado parte da coleção expandida certo mostrar para vocês aqui coleção expandida antes da atualização no episódio 24 a gente tinha apenas essas duas a esses dois livros de coleção aqui que é o de mundo e o de calabouço correto agora tem né com o episódio 25 chegou esse especial e junto com esses a coleção especial né que tem aqui que é o mesmo fundamento das outras coleções você juntos materiais e vai reportando né registro material e reporta certo e junto com esse novo sistema antes do episódio 25 a gente nós tínhamos que completar toda a coleção para conseguir obter o status né da coleção é agora né com essa essa nova atualização é a partir de você completa se você completar 30% você completar 60% se você completar 100% você vai ganhar a porcentagem daquele estado por exemplo eu estou aqui ó com 63% completo então estou ganhando dois pontos de força antes da atualização eu não ganhava nada correto então foi uma coisa muito boa eu acredito que isso por uma por alguns momentos aí vai agitar bastante o comércio porque agora você reporta o item já ganha os status né não é mais aquela aquela coisa de você ter que completar tudo né ser muito cara agora você investe um pouco e já ganha um pouquinho de status achei bem legal nessa nova esse novo mecanismo da coleção essa e com essa especial a mesma coisa completar 30% você vai ganhar 30% do status também né aqui eu tenho que as listas das coisas que eu tenho dos status que eu consegui até aqui ó todos eles alguns tem 100% e alguns tem ali 2% 3% 5% né 30% 60% ele mostra que ele mostra que eu já tenho de status antes disso aqui eu só tinha se não me engano era 4 partes completas ali ganhava status de 4 4 é 4 coleções né apenas agora não agora ganho bastante status né sem ter todas completas eu ganho bastante status aí um pouquinho de cada certinho achei muito legal para 30% 60% e 100% vão te dar status na coleção uma coisa que é uma peculiaridade do episódio 25 tá então vamos lá o baú o domínio especial do mérito insígnia platina o item para selar domínio especial do mérito insígnia platina para se tornar negociável quando usado domínio especial do meu ser deletado certo então isso aqui é o que é isso aqui o baú e o extensor mostrar pra vocês aqui ó agora né você pode é essa esse aqui é o domínio especial do insígnia platina todas as todas as os estados aqui tem um domínio especial aqui é todos eles têm um domínio especial agora você essa opção aqui é explicar um pouquinho sobre ela é aleatória você clicar aqui em em atualizar ele vai te pedir algumas medalhas de mérito né e vai rodar uma opção aleatória no meu caso aqui saiu 25 de perfuração e 15 de perfuração então quando eu abrir esse domínio aqui eu vou ganhar esses status porém agora você pode selar esses status e tornar eles negociáveis você pode vender esses status correto então tem esse item agora que pra você tá negociando né esse estado às vezes o cara pega 2 de 5 estrelas de perfuração aqui ele né praticamente tá rico aí no joguinho e a outra né o outro item é o extensor de memória certo esse extensor de memória ele basicamente é um é uma aqui você salva né as memórias né que você a gente tem atualmente 3 agora você vai poder ter até 5 né então cada um desse aqui você salva um perfil e só pode usar se eu não me engano quatro desses status aqui é não dá pra você usar todos simultaneamente você vai salvar né é os quatro que forem mais interessantes para determinar situação e no segundo tempo você vai selecionar colocar outros que sejam diferentes aí para falar de situações adversas correto agora você vai poder fazer até 5 perfis né com status aí alternados certo por exemplo aqui ó no perfil 1 eu tenho os slides aqui abertos e alguns upados no perfil 2 e ó no perfil 2 já tá diferente eu tentei fazer alguma coisa diferente aqui certo já tem alguns que não estão abertos tem alguns que tem que ocupar ainda então é basicamente isso né você vai poder alternar aí perfis de seu mérito para poder ter uma gameplay melhor aí né acho que 3 era bem pouco então eles resolveram aumentar para dar uma mais dinâmica no jogo teve mudanças aqui ó mudanças alteração no sistema da espada memorial ahn seguinte cara essa memorial aqui eu vou explicar o que aconteceu né as mudanças agora antes né do episódio 25 a gente tinha uma memorial que você matava o vicalita em região dos lagos e né todo mundo ela caia memorial e todo mundo podia pegar né o melhor pegava lá e ficava com ela por uma semana agora é eu não tô entendendo a gente não tá entendendo ele esse sistema porque porque no jogo atualmente hoje é dia 14 do 11 de 2020 ela não tá funcionando não sei por qual motivo talvez algum bug algo do tipo ou simplesmente talvez não vão colocar esse sistema no servidores oficiais eu não sei porquê mas ainda não não está ativo esse sistema né ele tá ele tem ali ali aparece a missão mas a pessoa não consegue pegar então basicamente foi mudado né o sistema da memorial para poder é participar né você tem que para participar aí também legal a espada memorial será dada para um personagem aleatório por classe todo domingo à meia-noite aqui os requerimentos personagens principal em uma guia de completar três missões de desafios quatro vezes durante a semana a missão da espada memorial será dada ao personagem escolhido pode prosseguir durante o período do tempo selecionado quando o tempo determinado for excedido a missão será excluída automaticamente a bolsa pode ser acessada pelo portal do meio de região dos lagos a missão será dada quando completada e pode ser usada até 23 e 59 23 e 55 na segunda-feira durante o período do título escolhido pelo espada memorial também será dado a missão pode ser deletada pelo jogador certo então o que que tá acontecendo eles modificaram agora os buffs da memorial serão individuais né e ela será bem bem apelativa porém eu não tenho muita informação sobre eu não tenho muita informação para passar pra vocês como que é esse sistema o que que tem que fazer aqui fala bastante coisa mas infelizmente no jogo a gente ainda não tem essa informação de como que tá funcionando isso aqui certo então vamos ficar na guarda aí quando sair informação eu faço um vídeo explicando né passo a passo o que tem que fazer aparentemente você só tem que completar missões de desafio da guilda correto? a missão de desafio da guilda e se qualifica para ser sorteada vai ser sorteado um personagem de cada classe no servidor e esse cara vai levar a memorial por uma semana basicamente isso aqui tá a pedra de desligamento as pedra de desligamento agora elas foram mudaram o nome né agora é a pedra de desligamento do cyrus e foi adicionado a pedra de desligamento extrema né agora se dropa a pedra de desligamento para a equipe de demonite também certo? antes não tinha no episódio 24 não tinha mudanças na coleção ah aqui eu falei para vocês que agora em 30 e 60% de vocês também vão poder ter status né com a coleção entendeu? e aqui tem talvez que por muitos aí foi considerada as melhores mudanças aí da atualização certo? e foi a função de auto-organizar o inventário então o que acontece agora cara? agora você pode auto-organizar nossa eu não tenho tempo para arrumar meu inventário meu inventário tá uma bagunça certo? agora você pode arrumar isso né com um botão ou não né porque teve muita gente que reclamou dessa função simplesmente você clica aqui em classificar por item mas antes de clicar aqui você vai configurar porque normalmente as pessoas tem uma aba que ela guarda só itens de resistência ou itens para TG e tal que ela não quer que mexa né o que que você faz? antes de clicar nesse botão então você seleciona qual das abas que você não quer você deseleciona aqui né você desmarca você desmarca qual das abas que você não quer que sejam alteradas no meu caso aqui eu desmarquei a aba 1 e aqui você deixa marcadas que você quer que sejam organizadas que no caso são a T2, a T3 e a 4 aí você clica nesse botão ele vai automaticamente organizar os itens aqui enfileirar esses itens aqui para ficar um negócio mais bonitinho né e além disso além desse sistema também foi implantado no jogo um sistema de você quebrar itens em itens coletivos vamos dizer assim extração de itens coletivos você vai clicar, vai abrir a janela de extração vai selecionar cada item que você quer você pode quebrar todos de uma vez selecionei errado, é só você clicar de novo em cima ele vai desmarcar certo? e aí você clica em extrair item e ele vai extrair aí os itens que você selecionou vai extrair em massa é um sistema muito legal também que eu acho que vai economizar bastante tempo aí na vida das pessoas certo? bora, quebrei poxa, tem muito espaço aqui clica em organizar que ele vai enfileirar tudo bonitinho certo? teve também, veio esse inventário do evento né que é o inventário quando você recebe alguma recompensa da guilda né que eu mostrei para vocês um inventário especial para você receber essas recompensas aqui a recompensa tem tempo para serem retiradas lá do inventário tá gente? então você clicou para receber aqui já vai lá e clica para receber a recompensa a função de usar todas as caixas aleatórias tá e tem agora também né você pode quando você quer abrir um cubo né por exemplo você vai vir aqui abrir um um cubo aleatório aqui vamos dizer um cubo aleatório ou cubos de calabouço né aquelas caixinhas lendárias das calabouços e tudo mais agora você abre eles em massa também ó vou comprar dois aqui para mostrar para vocês ó vai abrir a janelinha certo? vai abrir uma janela você seleciona quantos você quer que abram né e ele vai abrir os dois ali de uma vez o mesmo sistema ali da extração de itens né isso também serve para poções para caixas de calabouço e etc né jogando você vai ver que tem várias coisas aí que dá para usar certo? aqui foi mudada a entrada do muinho sagrado que agora era antes custava 500kk de alza e 10 essências agora custam 20 essências arcana a trans arcana foi alterada na Chloe para 30kk trans arcana é para fazer a BM3 tá os fatais da BM3 uma mudança no redutor de tempo é mais mudanças em janelas tá gente faixa da área aplicada em posições de configuração a exibição será dividida vou mostrar separadamente regular ah isso isso aqui também aconteceu muita gente tá vai se confundir porque você tem duas configurações agora tem uma configuração para DG né para o mapa no caso aqui para o mapa normal você tem uma configuração para guerra tá você vai ter que estar configurando as duas as duas abas aqui tanto aqui no preferências quanto em mostrar então você tem que estar configurando né essas duas aqui para você selecionar por exemplo missão de guerra aí você usa a configuração que você achar melhor gerar a configuração que você acha melhor e dar um ok beleza não tomem cuidado não é o seu jogo que tá bugado não muita gente achou que era bug tá mas há uma mudança do jogo agora mudanças na missão de guerra ajustado o balanceamento vamos lá aumentado status e defesa dos guardiões a defesa das torres flamentada limite disponível no painel contáctico da altamentada e torres de construção diminui o tempo tá você desconstrói a torre com menos tempo né a defesa dos guardiões foi aumentada como já diz aqui acho que tem muito que falar sobre isso e agora o guardião também te dá os guardiões também te dão te dão é controle né como imobilidade né na hora que você tá passando ali de moto aí do nada o guardião te derruba da sua moto porque ele dá ele te dá um controle ali que permite né que você seja derrubado da moto então pode dar a técnica de deslizar e recuar certo mapa de missão aprimorado foram foi modificado né o mapa da guerra agora eles tiraram as bases alfa e ômega e modificaram o mapa não tem como mostrar pra vocês aqui agora mas está bem diferente tá mais curto o mapa certo e o tempo quando o cara morre agora antes era 2 segundos né pra ele voltar a tomar dano agora são 4 segundos então o cara tem 4 segundos ali antes quando você atacava ele ficava aparecendo miss e block agora aparece protect né então ele fica 4 segundos ali esperando ali pra poder tomar dano novamente e aqui teve um buff de vingança as recompensas da nação perdedora aumentaram em relação a sequência de derrotas e recompensas com medalhas de mérito extra ou seja né pelo que está dizendo aqui agora quando o buff foi aumentado né a porcentagem né acredito eu que é pra poder não ficar só uma nação perdendo pra chegar uma hora o buff está tão apelativo que não vai ter como aquela nação perder vamos dizer assim né e aí se ela ganhar aquela TG né que já tiver acumulado uma sequência muito grande de vitórias sequência de 10 derrotas no caso ele vai ganhar 3 né medalhas a partir de 8 derrotas já ganha 3 medalhas ali extras na TG mas só em caso de vitória porém esse sistema aqui na TG do level 200 do Cabal BR no Cabal BR ele ainda não tá não tá valendo não sei se é algum bug ou não sei se é só para a TG do level mais baixo né do 170 ao 199 então não tem como te dizer né como explicar muito sobre isso apenas que você vai ganhar mais medalhas atualmente né a gente tá ganhando 3 mas no episódio 24 a gente ganhava apenas o bônus do buff e uma medalha a mais em caso de vitória né se viesse de uma sequência de derrotas muito grande né hoje esse buff só tá funcionando no na TG do 170 na TG do level 200 não tá funcionando esse buff ainda não sei porque beleza? então é isso rapaziada essas aí são as notas da atualização do episódio 25 né eu particularmente tô achando bem legal veio um evento que eu já tenho um vídeo no canal falando sobre este mesmo evento né que veio junto com a atualização espero que vocês tenham gostado né se você gostou desse vídeo clica no gostei né se inscreve no canal compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu que tá voltando a jogar né pra ele ficar por dentro dessas novas mudanças e é isso que eu tinha pra falar obrigado aí por ter assistido tenham todos aí bom dia, boa tarde, boa noite e eu fui tchau